E o projeto Abrácio Marajó ganhou mais uma iniciativa. Uma empresa privada vai construir no arquipélago que fica no Pará casas mais baratas e sustentáveis, combinando a tecnologia 3D com materiais de baixo custo. A parceria pode servir de exemplo para outras políticas habitacionais no país. Uma vila inteirinha com moradias e ruas projetada e construída a partir de uma impressora 3D. Uma realidade tecnológica que chega à ilha do Marajó, no Pará, região com o menor índice de desenvolvimento humano do país. A vila sustentável terá 20 casas, mais serviços públicos, como escola, creche e unidade de saúde. Já está garantido o recurso, já está garantido o projeto, agora a gente começa a conversar lá com a cidade. Qual cidade? As construções levam cimento, barro e matéria-prima local e custam cerca de 20% mais baratas que as casas que levam tijolos. A experiência no Marajó vai servir de vitrine. O projeto é da Cruz Vermelha Brasileira, em parceria com uma construtora privada. A impressão das casas em 3D torna o processo mais rápido que o convencional e pode ajudar a minimizar o problema de moradias no país. Essas instituições humanitárias, como Cruz Vermelha, outras agências da ONU, as instituições nacionais, as ONGs nacionais, elas precisam vir com o poder público e nessa parceria, na união de forças, é que a gente vai dar algumas respostas. Essa ação vai contribuir com o programa Abrácio Marajó, criado no ano passado para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico nos 16 municípios da ilha, que tem cerca de 550 mil habitantes. E aí E aí Vamos lá.